Já pensou em ter uma conta digital sem consulta ao SPC Serasa, sem análise de negativado e sem comprovação de renda? Na Superdigital você pode ter a sua conta disponível em 7 minutos, tudo simples e rápido. Dê adeus às filas de banco e à burocracia. Por que ser cliente Superdigital? Além de transferências PIX e empréstimo online pelo app, a Superdigital oferece segurança e atendimento 24 horas para tirar suas dúvidas com o Superassistente Virtual. Como abrir uma conta digital? É bem simples, você só precisa ter o RG e o CPF em mãos e baixar o app. Depois disso, faça o seu cadastro e em 7 minutos, você terá acesso à sua conta digital. Não se esqueça de fazer o primeiro depósito, a partir de 20 reais, para receber o seu cartão de crédito pré-pago Mastercard. Empréstimo online, seguro e confiável Nossa análise de crédito está sujeita à aprovação e é personalizada de acordo com o seu perfil e produto escolhido. Para empréstimo pessoal sem garantia, a CET, custo efetivo total, é a partir de 1,6% ao mês. O período de quitação é de 3 a 24 meses, podendo ser antecipado a qualquer momento. Exemplo de simulação de empréstimo com garantia de veículo com taxa fixa de 1,79% ao mês, 23,7% ao ano valor emprestado, R$ 5.000 para pagar em 36 meses. Total de 6 parcelas de R$ 203,87. Imposto sobre operações financeiras, IOF, isento e custo efetivo total, CET, dá operação de 1,91% ao mês. Ser cliente superdigital é só vantagens. Além ter a melhor conta digital de forma gratuita e sem burocracia, você terá também cartão com Mastercard marca registrada internacional sem anuidade e aceito em milhares de estabelecimentos. 10 cartões virtuais grátis para assinar streamings e apps como Spotify, Netflix, iFood, Uber, Amazon Prime e Globoplay. Superdescontos em parceiros superdigital, promoções em dobro e até 60% off em diversos produtos. Recarga de celular e bilhete único, São Paulo, sem taxas. Cadastre a chave PIX e descomplique a sua vida financeira, pague e transfira 24 horas por dia, instantaneamente. E o melhor de tudo, sem pagar taxas. Conta digital para MEI. Se você é um microempreendedor individual e procura mais facilidade e praticidade para lidar com o seu dinheiro, então precisa conhecer os benefícios da conta digital para MEI. Sem taxa de manutenção. Gere boletos com muita facilidade. Receba pagamentos com facilidade. Segurança de qualquer maquininha. Uma conta digital segura e transparente. Não temos tarifas escondidas nem as letras pequenas dos bancos do passado. Na Superdigital, o papo é reto e você resolve tudo pelo celular, sem agências, sem papelado e sem esperar horas na linha para ser atendido pelo telefone. Baixe já e abra sua conta. Obrigado. 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 Obrigado.